Esses dias eu estava usando o POCO F3 para alguns testes e me deparei com os resultados muito próximos ao que eu estou acostumado a ver no iPhone 11. Para quem não sabe, eu uso o iPhone 11 com o meu celular de ar. As câmeras dele me agradam bastante nos aspectos de nitidez, cores, prontas para postar e estabilidade em vídeos. Por esse motivo eu pensei, poxa, poderia comparar os dois, né? O POCO F3 é recente, tem um hardware muito poderoso, tela, show de bola, bateria, que apesar de ser menor do que o seu irmão da linha Poco, ainda assim tem uma autonomia bem interessante que a gente já mostrou aqui em testes. Quer saber se o POCO F3 é melhor que o iPhone 11 em câmeras? Então deixa o teu like aqui no vídeo, meu amigo, é bastante importante para o nosso trabalho de verdade. E se é novo por aqui, desce nesse player e aperta aí o botão inscrever, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Nosso teste vai comparar as câmeras em diversos cenários. Vai lá, fotos diurnas, fotos noturnas, modo normal, modo retrato e vídeos. Conhece os competidores? Vamos passar aí pelas fichas técnicas das câmeras deles, tá bem? O conjunto traseiro das câmeras temos o POCO F3 com principal de 48 megapixels. A secundária dele tem uma 8 megapixels e é uma lente ultrawide. E fechando com uma lente macro de 5. A selfie tem 20 megapixels. Já no iPhone 11 a gente tem uma câmera principal de 12, uma lente ultrawide também de 12 e a selfie 12. Tudo 12. A câmera traseira de cada um apresenta cores diferentes e exposição também. O POCO F3 tende a saturar menos e apresentar sombras mais escuras. Realces menos iluminados também. O alcance dinâmico está muito melhor que as versões anteriores do POCO. Você pode ver algumas imagens onde o céu é visto. A variação de cores do azul do céu mostra que sim, um POCO já consegue fazer ótimas fotos. Agora quando você tira foto de folhagens, geralmente elas ficam bem mais escuras do que as fotos feitas no iPhone. Eu utilizo o mesmo ponto focal para fazer as fotos iguais. E você pode ver esse mesmo resultado aí na foto dos chinelos. Eu vou deixar mais algumas fotos passando para você ver a diferença. Lembrando que todas elas foram feitas no modo automático, apenas setando o ponto focal sem edição alguma. Seriam as fotos noturnas o principal calcanhar de Aquiles das câmeras de celulares? Agora passando aí na sua tela algumas dessas fotos, onde a baixa incidência de luz a gente vê nos dois. Bastante ruído e pouca nitidez. A foto dentro de casa eu fiz um teste bem no automático. Eu mirei no canto da parede e deixei o foco no automático para ele fazer o trabalho dele. Veja que a luz no POCO está estourando na parede. Coisa que a câmera traseira do iPhone conseguiu resolver. Porém a foto do POCO tem mais claridade e tons mais frios. Enquanto o do iPhone faz aquele padrão de tons mais quentes. A foto externa do banco no quintal é outro ponto para avaliar. O iPhone nessa imagem faz um ótimo trabalho. A foto parece muito mais viva, ao contrário do POCO que tem tons opacos, apagados e sem nitidez. Agora bora falar um pouquinho das selfies. E pasme, nesse ponto que o POCO para mim levou vantagem em vários quesitos. A começar pelo HDR. Veja selfies onde o fundo é bem iluminado. O iPhone não consegue fazer o céu não estourar. A foto do POCO, além de cumprir a tarefa, está bem mais iluminada com cores muito melhores. A foto que a gente fez aqui dentro do estúdio também tem diferenças. O POCO me entrega ótima nitidez, porém ao tentar balançar o branco me deixou com um tom de pele bem claro. Aquele famoso tom asiático que as Xiaomi e outras fabricantes chinesas costumavam trazer. Diferente do padrão do iPhone, que satura bastante. Mas nenhum dos dois casos foi acertado o balanço de branco. Mas o iPhone chegou bem mais perto. E a selfie noturna? Olhei uma foto feita à noite, mas na escuridão mesmo. Somente com um ponto de luz branca na área frontal da minha casa. Assim como na foto do estúdio, o POCO deixou o tom de pele bem mais claro que realmente é. A nitidez das duas ficou próxima, sendo bem mais perceptível no POCO. E modo retrato? Eu fiz algumas selfies retrato aqui na frente da sede da M3 Mini. E olha o recorte legal que o POCO conseguiu fazer. Muito bom realmente. E agora se eu olhar a foto do iPhone, a gente pode notar bem mais nitidez. Principalmente na pele do rosto. Os vídeos que eu fiz com eles em cima da bike, que eu costumo fazer, também ficaram ótimos. E o que me surpreendeu muito no POCO. Gravando em Full HD, a estabilização deles se sai muito bem. O iPhone de 2019 consegue ainda ser uma ótima ferramenta de câmeras, principalmente para vídeos. Em fotos, já temos celulares intermediários de 2021, conseguindo entregar resultados melhores ou muito próximos a ele. O POCO consegue entregar ótimos resultados. A Xiaomi evoluiu bastante em fotos, principalmente no ano passado. Ainda há o que evoluir? Sim. Quando a gente tem baixa luz, o POCO sofre para equilibrar as cores. Seja na câmera traseira ou na frontal. Principalmente nos tons de pele. Que precisam ficar mais de acordo com a realidade. E esse é um ponto complicado de medir. Ainda mais quando a iluminação tem tonalidades muito frias. E aí você? O que achou o do POCO F3 em comparação com o iPhone? Achou que ele saiu melhor? Deixa a opinião nos comentários. Se você quer ver mais comparativos de fotos como esse, manda aí qual celular você gostaria de ver competindo. Tá bem? Vou ficando por aqui. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho